Olá pessoal, no vídeo de hoje, vocês vão ver fotos da família de Biel e Thais desde quando ele conheceu a Thais Reis, até o nascimento da Pietra. Deixe seu like no vídeo e se inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.